Jornal da Manhã, Jovem Trinco, Entrevista. Sete horas e quarenta e oito minutos em nossos estúdios, vereador Aite, bom dia vereador, tudo bom? Bom dia Rosana, bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, é sempre um prazer imenso estar aqui, quem nos acompanha pelo Facebook, Youtube, ou pelo rádio no seu carro, no seu trabalho, prazer imenso retornar aos estúdios da Jovem Pan. Vereador Aite, me diga o seguinte, o que que o senhor está, aliás, pelo menos em primeiro lugar, falávamos há alguns minutos atrás, eu queria cumprimentar a expressiva votação que o senhor teve, com muito pouco tempo de campanha, não se sabia se o senhor ia ficar no PRTB ou ia para um outro partido, pelo PL, para a eleição, a Assembleia Legislativa, e eu acho que até com menos de um mês de campanha, o senhor superou trinta mil votos, né, o senhor tem vinte e três anos, primeiro mandato à Câmara Municipal de Sorocaba, tivesse a Janaína Pascoal continuando como candidata a deputada estatal, ela teria puxado mais três deputados aí, mais dois, três, o senhor certamente estaria à Assembleia Legislativa, isso infelizmente é triste ver que nem todos que estão no partido pensam na coletividade, na construção de um partido, e realmente ela prejudicou, não se elegeu a senadora e acabou prejudicando o partido como um todo. Como é que foi essa jornada, né, a gente percebe que o senhor tem vinte e três anos, é inevitável que dentro de um processo histórico o senhor não esteja na Assembleia Legislativa, talvez na Câmara Federal, enfim, com cargos no Executivo Municipal, como é que o senhor está pensando, é, porque tem que ter planejado a carreira, a gente vai planejando, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, Kiko, claro que a gente planeja, eu tinha essa ambição, fico muito feliz a cada voto, cada pessoa que depositou a sua confiança em mim na urna, sou um menino de vinte e três anos, entrei na política com quinze... Quando o senhor entra em debate na Câmara, você não tem nada de menino, viu, velho? Eu entrei na política com quinze anos, né, que comecei a estudar, conhecer melhor, e com vinte e um eu fui eleito, né, vereador mais jovem da Câmara Municipal, dos últimos vinte anos na Câmara Municipal, com três mil oitocentos e oito votos, que pra mim já foi uma surpresa também. E aí eu aceitei o desafio de, né, poder levar o meu nome, a candidata na época, deputada estadual. A gente teve uns problemas partidários, não sabia se eu ficava no PRTB, se eu ia pro PL, isso atrapalhou um pouco, porque você dedica muito tempo a isso, a articulação política... E deixa de trabalhar na rua, né? Exatamente. É, só que a gente também tem um grande problema nesse sentido, que você sabe que faz a diferença que o problema é financeiro. O meu partido é um partido que não possui recursos, eu não tive recursos. Eu fiz tudo com dinheiro próprio, de parceiros, de empresários que me auxiliaram, eu gastei um pouquinho, mais de cem, cem mil reais, né, e pra trinta mil votos. Então, é uma votação muito expressiva, pensando que a gente tem um ano e meio de trabalho como vereador. É, pouco recurso comparado ao restante dos candidatos. Teve um candidato que gastou um milhão, um milhão e meio de reais. A gente gastou um pouquinho mais de cem mil reais. Então, faz uma diferença muito grande, porque material é caro, mão de obra é caro, pessoa na rua é caro. E não é uma campanha só na cidade de Sorocaba, é uma campanha que você tem que fazer na região, em pelo menos 25 cidades. Então, você tem liderança pra todos os lados que precisam, né, receber, que a gente tem que contratar. Então, isso faz a diferença ter o capital. Mas eu fico muito feliz, Kiko, porque nessa campanha demonstrou muitas coisas pra mim. Aprendi muita coisa no decorrer dessa campanha, o que é fidelidade, o que é ter gente parceira, o que é você ter um grupo fiel a você. E acho que isso foi o mais importante pra mim. Você reconheceu isso em muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu fico muito feliz que, mesmo a gente não ter sido eleito, o grupo permaneceu unido e permaneceu junto. Então, a gente, todo mundo que trabalhou comigo nessa última campanha, continuou comigo. E tem gente que é voluntária, que não recebe nada. Faz porque gosta de estar ali, porque gostou do grupo. Porque sentiu fazendo parte de um grupo político, a harmonia que nós temos. Nós somos um grupo que gosta de brincar, mas também trabalha muito sério, sabe diferenciar essas horas. Mas sempre com um sorriso no rosto, um ajuda o outro. Não tem esse negócio de ego, vaidade. O chefe tem que pegar coisa na rua, como todos os outros. Então, a gente não tem essa distinção. Todo mundo é cobrado da mesma forma. Agora, o PRTB, vereador Aite, a gente percebe que o senhor está num fim de ciclo nele. Que portas o senhor está olhando para caminhar dentro da política? Olha, é claro que a gente... PL, PSD, PSC... É, o PSC hoje fundiu com o Podemos. Sim. Então, é uma sigla, a sigla chama Podemos agora, né? O PSC acabou. Então, a gente tem conversas, temos a abrir conversas com alguns partidos, principalmente o Republicanos e o PL, né? Ambos, acho que gostariam de me ter dentro do partido. Nós tivemos uma boa votação na cidade de Sorocaba, né? Fiz 17 mil votos só aqui na cidade de Sorocaba. Então, eu já abri conversas com esses partidos, claro. Só para estabelecer uma comparação, o senhor teve mais votos que a ex-prefeita Jaqueline em Sorocaba. É. Que foi condenada, né, agora. Foi. Foi condenada há três anos, três anos e onze meses, se não me engano. De algumas coisas, sim. Foi condenada no caso de marido de aluguel. De aluguel. Mostra total irresponsabilidade na época que ela estava à frente da prefeitura, né? E a justiça reconheceu, né? Isso. Então, está sendo feita a justiça na nossa cidade. No caso de marido de aluguel, que, se não me engano, ela usava um funcionário do SAI para usos pessoais. Sim, foi condenada nesse sentido. Mas e daí? O senhor está conversando com esses partidos? Isso pode acontecer? O senhor vai ter uma data limite da janela? É, a data da janela é, se não me engano, em abril de 2024, né? Seis meses antes do pleito eleitoral. Então, nós temos a eleição, a reeleição para a vereadora em 2024. Então, seis meses antes, abre-se um mês de janela. Que a gente pode transferir... Migrar. Para qualquer outro partido. Eu tenho conversas, claro. Tem que ser muito bem analisado hoje. A lei eleitoral mudou. Você não tem mais o mesmo número de candidatos que existiam na passada. Então, já irá diminuir o número de candidatos. A conta precisa ser bem feita, porque não adianta você colocar cinco, seis figurões, como a gente fala, né? Pessoas que têm muito voto no partido, você não vai fazer todo mundo. Exatamente. Perde todo mundo. É, antes nós tínhamos, se não me engano, a lei era 150%, né? Então, 100% mais 50% para você fazer candidatos. Então, nós tínhamos 20 vereadores, né? Então, com mais 50, 10. Então, 30 candidatos. Hoje, a lei diz que é 100% mais um. Então, se nós temos 20 vereadores... 25, no caso, teremos, né? 21 candidatos. Só que, como foi alterada essa lei para o próximo mandato... Perfeito. Então, nós teremos 26 candidatos. Poderia até ir para 27, mas foi votado para 25. Isso, então nós teremos 25, mais um, então 26 candidatos. Ou seja, já são quatro candidatos a menos, sendo que 30% obrigatoriamente tem que ser mulher. O que é difícil você achar hoje na cidade, mulheres com grandes potenciais de votos. Então, a gente fala sempre para as mulheres, para que procurem partidos, para serem candidatas e realmente se intrometam na política, se envolvam na política, porque é importante representar a representatividade. Não só na hora, para colocar a tabela, né? É, porque a gente sabe que existe, que tem muitos partidos que acabam colocando só para bater os 30%, né? Porque é obrigatório para não perder candidatos homens dentro da chapa. Então, isso é importante que as mulheres estejam atentas e busquem legendas e partidos para que sejam candidatas e candidatos sérios, né? Porque precisa representar a representatividade da mulher dentro da Câmara Municipal, porque Caiara e Cafernanda, pelo amor de Deus. Muito bem. Olha, vereador Aite, sempre polêmico. Pedro, nós vamos ao seguinte, nós vamos... O vereador Aite entregou uma minuta de projeto da Escola Cívico-Militar ao prefeito Rodrigo Manga, tá? Ele não mostrou isso à mãe dele, que é mantenedora de um colégio aqui na cidade, porque eu acho que ela não apoia esta iniciativa, né? Como eu, que também sou mantenedor de uma outra instituição. A princípio, a gente vê isso com uma certa reserva, né? Mas eu quero entender o que é essa minuta que o vereador Aite mandou para o prefeito Rodrigo Manga. Só que depois do intervalo comercial. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Jovem Pan Brasil Jovem Pan Brasil RaiTorque Car Service, a sua oficina multimarcas nacionais e importados. Isso mesmo, RaiTorque, a oficina famosa do YouTube, a oficina do ADG aqui em Sorocaba. A RaiTorque oferece serviço de revisão e manutenção no sistema de freio, de suspensão e de injeção eletrônica. Oferece também o serviço de troca do fluido da transmissão automática, correia dentada e muito mais. RaiTorque Car Service, aqui em Sorocaba. Aqui no CER, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores. Caminhando lado a lado, no desenvolvimento individual, para conhecer, observar, amar. E assim, ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos, aos mais elevados valores da dignidade humana. Com ações sustentáveis. Pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais. Potencializando talentos, por meio de uma educação de qualidade. No qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto. Contribuindo na formação integral dos nossos alunos. Em uma jornada incrível. Temos em nossa missão, enraizada a cultura da paz. Presente no esporte. Na competição. Na cooperação. Na arte. E no brincar. A cada desafio. Criando oportunidades. Debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores. Para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico. Que guiaremos nosso bem mais precioso. Acreditando nos sonhos. E tornando possível realizar. Ainda temos muitas coisas para vivenciarmos este ano. O ano de retomada das atividades normais. Acreditamos que é possível termos resultados significativos. Sem descuidar do acolhimento e do ser humano. Acreditamos que é possível termos resultados significativos. Acaes duplas. Com profissionais experientes e qualificados. Para melhor atendê-los. Com as melhores soluções para a sua obra. Com economia e segurança. Em Sorocaba. Região. Ligue quinze. Três dois. Três sete. Quarenta e três. Quarenta e sete. A melhor rádio de Sorocaba. Jovem Pan. Mármores naturais ou sintéticos poderão enriquecer o espaço onde você passa a maior parte de sua vida Comagra, trinta e cinco anos de compromisso e qualidade Ligue, quinze, três, dois, dois, um, quarenta, trinta e três Três, dois, dois, um, quarenta, trinta e três Informação Notícia Rádio Jovem Pan Oito horas, dois minutos Repita Oito horas, dois minutos, vereador Aite E esta meia hora tem o compromisso, tem o apoio de temmais.com Um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região Vem que tem mais Muito bem, nós estamos aqui, a Jovem Pan Sorocaba Conversando com o vereador Aite E ele tem duas propostas importantes Uma delas, né, já está até acontecendo Que é, havia uma solicitação sua de mudança de base da GCM O que o senhor solicitou ao prefeito Rodrigo Manga nesse sentido, vereador? É, Kiko É, população das Noa Leste que está nos escutando nesse exato momento Houve muitas reclamações Principalmente depois que a gente fez Junto com a Splice, né Uma parceria público-privada Com a revitalização do Parque dos Espanhóis Hoje o parque está maravilhoso Iluminação de LED no parque inteiro Está bonito de ver o Parque dos Espanhóis Nem as famílias Voltando a Zofredo Parque Só que ainda tinha um grande problema Que era muito roubo O senhor não foi o Dini que fez essa parceria? Só porque ele mora lá Olha, eu fico muito tranquilo em falar do nosso trabalho Kiko, sabe por quê? Porque a gente gasta só de sapato E a gente atende a população realmente Então tudo eu tenho Não, claro Tudo eu tenho Para tirar dúvida Tudo eu tenho para comprovar Entendeu? Ele inclusive fez uma publicação no Instagram dele Foi pego O Cacheiro me ligou na hora Falou, pelo amor de Deus Ninguém falou nada Porque era uma coisa que a gente estava fazendo Cacheiro é o secretário Secretário de Segurança Pública Eu não falei nada A assessora dele passou ali Viu pintando E postou tanto É que nem sabia colocar muita legenda Você percebe Que ficou meio De uma forma meio Que você não sabia o que estava acontecendo Colocou por colocar Porque pediu Eu pedi Kiko, todo mundo pede Pedir, você pode pedir coisa para a cidade inteira O problema é você fazer É você colocar a mão na massa E realmente ir fazer Show que conseguiu o parceiro Então nós fizemos a revitalização do Parque dos Espanhóis Com a parceira da Esplaz Ele ainda foi Eu já falei essa discussão com ele na Câmara Então por isso que eu falo muito tranquilo Com a palavra ele aqui também está aberto Rodou um panfleto Falou que foi ele Não tem problema A gente teve essa discussão na Câmara Acho que isso é passado É importante a gente trazer o resultado para a população Mas tanto a reforma do Parque dos Espanhóis Quanto a reforma daquelas salas Que vão ser usadas pela Guarda Municipal Foi uma emenda que eu mandei no ano passado De mais de 100 mil reais Para revitalizar Fiação elétrica Pintura Forro Estava tendo problema com piso Trocou tudo Trocou tudo Mexeu tudo Está bonito de ver Está bonito E aí como eu tinha destinado essa emenda Ali na Campo Sales Isso Eu posso falar com propriedade Porque eu que participei disso O secretário de Segurança Pública O Caxeiro O secretário de Cultura Me ligou Porque ali era para ser um projeto nosso Inclusive já foi Já tinha sido levado A prefeitura Rodrigo Magno De uma escola de música E nós já também enviamos emenda Para fazer essa escola de música E aí em conversa com os dois secretários Nós decidimos Até pelo problema de segurança Que está tendo em torno do parque Com moradores de rua Com tráfico de drogas O Caxeiro nos solicitou Para ver se poderia ser trocado Isso Aí eu falei Claro Então remenageamos a escola de música O secretário de Cultura Está remanejando para um outro local Junto com o projeto Guri E vai o seu recurso também De 100 mil reais Vai ser um recurso Acompanha tudo Toda emenda que destinamos Isso É porque é para o projeto E aí nós começamos A dar o primeiro passo A respeito da base de SEMI Então foram feitas algumas reuniões Eu com o secretário de segurança pública E ficava entre nós Claro que conforme vai chegando o dia Eles estão mexendo Estão pintando Isso vai aparecendo para a população E aí o que era só entre nós três Acaba com a movimentação Todo mundo acaba vendo E descobrindo o que é Mas daí a gente foi Inclusive o prefeito Gravou um vídeo O próprio secretário Falou Porque é muito ruim Porque a gente trabalha Todos os dias Justamente para trazer Esse benefício para a população Precisa saber quem fez Exatamente Então eu fico muito feliz De ter conquistado Isso para a Zona Leste Para os espanhóis Eu tive uma reunião recentemente Também com a Secretaria de Obras E aí vai ter guarda municipal Vai ter Lá direto Porque são duas santinelas Que estarão lá fixas Perfeito Então quando uma sair Tem a outra Então vai ter 24 horas Movimentação lá Policiamento lá Não vai sair Porque seria antes Uma base de apoio Eu falei Não, Caxejaque Nós temos que fazer bonito Vamos fazer correto Então vai ser uma base 24 horas Está ficando muito legal Inclusive ele acabou de me avisar Que já está sendo feita a mudança Porque eles querem começar A trabalhar antes do Natal Para dar essa segurança Nesse período O senhor sai daqui Vai para lá É de Natal, Ano Novo Sim, sai daqui Porque eu estou acompanhando Ontem estive lá Ajudamos no processo de limpar Eles estavam tirando os equipamentos Da cultura Para pôr no caminhão Então a gente auxiliou eles Nesse sentido Então eu fico muito feliz De estar podendo participar E mais essa conquista Com dois anos de trabalho A gente tem feito muito ali Para a Zona Leste No bairro da Parada do Alto Eu estive com o secretário de obras Na equipe da Secretaria de Obras Nós conquistamos Uma pista bicicross Que os moradores estavam pedindo Também tem uma pista Ali em cima da praça Não vai ter miti-tennis Porque o seu parceiro De miti-tennis Está mandando um abraço O senhor só perde para ele Exatamente Ontem eu ganhei dele Secretário Galvão Antes que só o senhor perde para ele Ontem eu ganhei dele E aí Está na escuta A pista de bicicross Mais aquele Que é parecido com o Bocha Malha Malha Já existe uma Uma pista de malha lá Aí nós vamos revitalizar Então tudo isso já está sendo feito Ali na Parada do Alto Olha o Cláudio Sorocaba Também está mandando um abraço Para o senhor Meu presidente Fiquei muito feliz Com a reeleição dele Olha No play da Câmara Municipal É um grande parceiro O Cláudio É um cara que Defende os vereadores Está preocupado Com a cidade de Sorocaba Então Eu fico muito agradecido Ele lidera a Câmara Muito bem Então nada Mais do que justo Ele ser reeleito Presidente da Câmara Municipal De Sorocaba Fico feliz Um abraço ao Cláudio Ao Galvão São grandes parceiros O senhor mandou Uma minuta de projeto Da escola cívico militar Ao prefeito E esse era o tema Da nossa entrevista Hoje Só para concluir Antes Pode falar Pode falar Que eu esqueci Além disso Eu enviei uma emenda Este ano Para o ano que vem Para a gente colocar Um cachorro Como aquele que tem No Campolim Então já foi enviado Então a população Pode esperar Para o ano que vem Um cachorro No Manoparque Uma emenda nossa Destinada pelo meu mandato Então eu fico muito feliz De estar podendo Fazer a diferença Nesse sentido E não é emenda secreta É impositiva É impositiva É claro Todo mundo pode ver Bom, olha Das atividades Que uma escola cívico militar Tem Ela teria execução diária Do hino nacional E do hino a bandeira Do Brasil Em postura adequada O uso de uniforme Da própria escola cívico militar Instituído em parceria Com a Secretaria Municipal De Educação Devido a funcionar Mediante a contratação De um comandante De um subcomandante E de um monitor Para a escola E como é que faz O diretor da escola municipal Além do diretor da escola Vai ter um comandante Um subcomandante E Para quê? O que essa quantidade De comandante vai fazer? Explica, Vinícius Porque você sabe Que eu sou contrário Essa coisa de A questão de gênero Na escola Questão de cívico militar Para mim sim A escola tem um funcionamento Global E ela deve abordar A questão do Dosteamento A bandeira Ela pode Sem ter esse rótulo Ser uma escola Que preze Com comportamento Com limites adequados Não vou já Prejulgar Sou contra Mas assim Tem alguma dificuldade Em entender Ou acolher E nós temos também O anúncio Nas escolas estaduais Nós temos um secretário Anunciado pelo Pelo Governador Tarcísio De Freitas Que é Ex-secretário estadual De educação Do Paraná E ele Destaca-se No trabalho dele A implantação De mais de 30 Escola cívico-militar No estado do Paraná Então Essas questões De militarismo Ora nos causa Um pouco De lembrança Do regime militar Da ditadura militar E de formação De consciências Especificamente Migradas Na questão Do militarismo Então eu queria Que o senhor pudesse Com toda a liberdade Já falei bastante Que o senhor pudesse Explicar pra gente O que se propõe A essa escola E segundo o senhor E pra começar Se o senhor já convenceu A sua mãe Que é dona De um excelente colégio Que é o Colégio de Guatemi E ela é diretora É pedagoga E também é psicanalista Agora recentemente Formada pela ANEP Como é que essa briga Começa em casa? Olha aqui Primeiro que Esse projeto Não tem nada a ver Com um regime militar Tá? É bom a gente Deixar muito separado Eu acho que As pessoas Ao longo desse tempo Principalmente Alguns políticos Vêm demonizando As nossas polícias A polícia O exército A marinha As nossas forças Seguranças Do país Então isso é muito Preocupante Porque hoje Se você perceber O maior crise Hoje é de segurança Pública E sem segurança Pública Você não faz nada Você não vai estudar Sem segurança Pública Você não vai Num pronto-socorro Sem segurança Pública Você não sai na rua Sem segurança Pública E hoje Parece que nós Somos os bandidos E eles São as pessoas Do bem A gente Que fica Trancado Dentro de casa Condomínio Em cerco elétrico Em alarme Em câmera Todo equipamento De segurança Que existe Senha Não sei do que Trava de porta Diferente Carro blindado Então parece que Nós somos os bandidos E hoje você tem Principalmente agora Pelo De acordo com o Alexandre de Moraes O atual presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva É um nato Que você percebe Que ele apoia A bandidolatria Primeiro começa Pelo seu quadro de ministros Segundo Pelo apoio explícito De organizações criminosas Que deram A sua campanha E você tem Um enfraquecimento Das forças Segurança Muito grande Não só Das nossas polícias Mas também De CAX E se for Segurança em geral Então esse projeto Ele vem Com muita tranquilidade Não é obrigatório Colocar o seu filho Numa escola cívico-militar Lembrando Que a escola cívico-militar Ela tem que cumprir Alguns artigos importantes Que Na primeira vez Que nós tentamos Aqui em Sorocaba Que pra mim Foi um erro Na minha opinião É bom deixar isso Muito claro É bom deixar isso Muito claro Que é na minha opinião Foi um erro Que a ex-prefeita Jaqueline Coutinho Fez de propósito Porque eram Pontos muito claros A serem colocados Sobre a escola cívico-militar E que não foram cumpridos Parece que de propósito Para que não houvesse A escola cívico-militar Se não me engano No artigo 14 Ele deixa muito claro O namorado dela O Utsu Pessini Não tinha trabalhado Para a escola cívico-militar O senhor acha que é E você tem na mesma época Com a Yara Bernays Com grande influência Numa área De grande vulnerabilidade Com uma grande evasão escolar Com índice de criminalidade Tipo o Walter Carreteiro Lá no Carandá Exatamente É o tipo de escola Escola com baixo Edicione e DEB Uma coisa que o Matheus Mailás Que não cumpre Todos esses Não tinha esses requisitos Não tinha Não tinha Então é claramente Eu discuti isso Quando eu assumi o mandato Que ali se fossem É o projeto certo No lugar errado Exatamente Ia dar ruim Porque se entrasse na justiça Os artigos não estavam sendo cumpridos E é bom que fique claro Isso para a população Então durante todo esse tempo Depois O prefeito fez até A inauguração do Matheus Mailás Que estive participando E aí no dia seguinte Já houve uma decisão Da justiça Uma liminar Dizendo que estava proibido Bom Desse dia em diante A gente começou a trabalhar E correr atrás de outras formas O problema é que Nessa decisão da justiça Isso impede Que a gente Pudesse colocar Porque Como está nesse processo judicial A gente teria que esperar uma decisão Só que daí a gente ficava no entrave Porque Eu fui até Brasília Conversar no MEC A respeito disso Só que para trazer Não poderia ser no Mailás Porque o Mailás Que está nessa briga na justiça Porque então E ficou uma questão assim As mães do Mailás Queriam que fosse lá Então a gente começou a falar Agora a pergunta é o seguinte Por exemplo Nós estamos falando No Walter Carreteiro Que é uma região De mais risco E que poderia ter Este projeto Naquilo que o senhor manda Como pauta Para o prefeito Manga Fazer um projeto municipal De escola cívico-militar Teria que ter a aceitação dos pais Ou neste caso Não Tem É passado por consultas públicas Então tem todo um rito A ser seguido Então o primeiro passo É fazer uma audiência pública Nós fizemos já a audiência pública Foram convidados as autoridades Conselho Municipal de Educação Chamamos todo mundo Oficialmente Então Foi feita a audiência pública O próximo passo A gente levou o projeto de lei O prefeito tem que vir Do executivo Esse projeto de lei E qual que é a diferença Desse projeto O conselho municipal Ele não é consultivo Ele é um conselho deliberativo Ele aprovou essa proposta E isso é mandado agora Para o conselho também Se ele não aprovar O senhor não pode plantar Isso é mandado para o conselho Em tese Não pode plantar Em tese E aí É Esse projeto tem que vir Do executivo Partido executivo Para a Câmara Municipal A gente fez essa A audiência pública Em seguida disso É feita algumas consultas públicas Então existe todos Esses ritos necessários E a diferença Desse projeto Para o projeto Antigo Desclassifico Militar É que o antigo Eram recursos Do governo federal E esses são recursos Municipais Então o recurso Da própria Escriteria de Educação Uma escola hoje Ela Pelo levantamento Da própria instituição Que está nos auxiliando É em média De 80 a 100 mil reais Por escola Que foi implementado O sistema de escola Cívico Militar Não é obrigatório Então os pais Que não quiserem Que seus filhos Estejam numa escola Cívico Militar Pode ter O seu filho Será transferido Para a escola mais próxima Da sua residência E se ele não quiser Não tem opção Os professores Tem opção De outras escolas Os professores Que não Os professores Que não quiserem Estar Porque os professores Não mudam O corpo do docente Não muda São os professores O diretor Da escola Então Se o diretor Não quiser E os professores Não quiserem Eles podem ir Para outra escola Então não é Obrigatório A ficar ali Então tem que cumprir Esses requisitos Então a gente está Trazendo esse novo Modelo de escola Cívico Militar O senhor acha que o prefeito Vai apoiar Se o senhor tem maioria Na câmara Para fazer com que Esse projeto Ande Creio que sim Creio que sim Eu já tive conversa Com o prefeito A respeito disso O prefeito Auxiliou na primeira Da primeira vez Na escola Cívico Militar Tenho certeza Que fará isso Inclusive Já foi em vídeo Até publicado Junto com ele Se comprometendo A auxiliar Estar junto Não tem mais esse vídeo Não Deixa para depois Está na minha rede social Está nas minhas redes sociais Arroba Viniciusite No Instagram Está lá A Cida Muniz Fiz a seguinte pergunta Me enviando aqui Não está no orçamento Como fica? Esse projeto Não estaria no orçamento Como é que faz? Até pelo trâmite Normal Que pode ser enquadrado Para o orçamento De 2024 Com aquela Alteração De rubrica Exatamente Tem como manejar Tem como Tem como A verba Ela é aberta E a ideia seria No primeiro ano Quantas escolas Nesse padrão? Olha, nós estamos Você deve ter feito Um levantamento De escolas de risco Buscando duas escolas A gente está fazendo Um levantamento Das principais escolas Mas nós gostaríamos De começar com duas Duas escolas Muito bem Nós vamos para mais um intervalo Depois nós voltamos Encerrando com o vereador Viniciusite Falamos desses projetos Importantes Aqui que se colocam Para o debate Na cidade Para a sociedade Discutimos a nova Base da GCM Que já começa A funcionar A partir de hoje Entre hoje e amanhã Ali no Parque dos Espanhóis Com emenda Do vereador Viniciusite E também Esse projeto De escola Cívico-militar Que seria Um projeto municipal Agora para encerrar Antes desse intervalo Eu vou deixar a pergunta O senhor conseguiu convencer Em casa A sua mãe Que é pedagoga Desse seu projeto Mas depois do intervalo comercial Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você Vem aí Noite do Flashback Com W Ao vivo Dia 3 de fevereiro Às 22 horas E a presença Do DJ Vlad Mancini Com as melhores Dos anos 80 e 90 No Salão de Eventos Do Lar São Vicente de Paulo Em Sorocaba W Ao vivo Para você viajar no tempo Mais informações Pelo WhatsApp 15998 175281 Apoio Instituto Homem W Ao vivo Sabe quem chegou Em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna Com uma proposta De sorvetes e açaí A preço de fábrica Com um super desconto Nos valores Também temos a opção Por quilo Com diversos sabores Incríveis Para saborear Em nossa maravilhosa loja Onde você também Pode tomar um café Da manhã super especial Temos opções Para veganos Não fique de bobeira Nesse calor Corra para Sorvetes Bruna Já ouviu falar Da Treli Brás? Somos uma empresa Especializada Na fabricação De treliças e malhas Atuando há mais de 10 anos Em Sorocaba Garantimos o melhor preço Atendemos toda a região Vinha nos conhecer Peça seu orçamento WhatsApp 15 3222-2908 3222-2908 Treli Brás Da nossa empresa Para sua casa Na vida A gente corre muito Pedala Se equilibra E às vezes cai Mas se levanta O importante Não é o destino E sim a caminhada Nela entendemos Que cada um Vai para lugares diferentes E com o apoio certo Esse lugar vai ser Sempre o melhor A se chegar Independente De nossas escolhas Colégio Ser O melhor caminho É o que fazemos juntos Sua empresa Sua empresa possui Um planejamento Tributário eficiente Os impostos Estão sufocando O seu negócio Então conte Com a expertise Da Apter Os melhores especialistas Assessorando a sua empresa Na gestão dos impostos Minimize seus riscos E amplie suas possibilidades De redução Da carga tributária Apter Especialistas Em consultoria tributária Acesse apter.com.br E saiba mais Apter As melhores soluções Para a sua empresa A Jovem Pan Informe e presta serviço No trânsito de Sorocaba Jornal da Manhã Trânsito Nossa Motolink Jovem Pan Japalto Percorre os principais Corredores da cidade E as estradas da região Trazendo a informação Precisa Ao vivo Para o rádio e internet Nós estamos aqui Na alça de acesso A Castelinha Nessa manhã De quinta-feira Sulvosa Todo cuidado É pouco Para o nosso motorista Olha O endavetamento Colisão traseira Aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes Nesse exato momento Nós estamos Na rodovia Castelo Branco Na pista Sentido Capital Comece o seu dia Com o Jornal da Manhã Jovem Pan E seja o ouvinte Mais bem informado Do rádio brasileiro Patrocínio Travit Baterias Líder Honda Trinja Pauto Sente mais Sorocaba É sinal verde No trânsito Na NEP Oferecemos o curso De formação E pós-graduação Em psicanálise Ele é adequado Para toda e qualquer pessoa Que busque uma nova profissão Uma ferramenta de trabalho Onde você já atua E também um processo De autoconhecimento Para quem possui graduação Ele certifica Como pós-graduação Reconhecido pelo MEC A NEP está situada Em Votoranti Em São Paulo No centro empresarial Bandeiras E também possui Mais de cinco polos No estado de São Paulo Mais informações Ligue 15 3019-6403 Olá pessoal Aqui é o vereador Ítalo Moreira Aqui de Sorocaba Estou passando aqui Na Jovem Pan Para desejar Um Feliz Natal A todos que acompanham A todos os ouvintes Da Jovem Pan A todas as pessoas Que estão nos ouvindo Que Deus abençoe a todos Com muita paz Saúde Tranquilidade Prosperidade E tudo de bom Nesse dia tão especial Que marca o nascimento Do Menino Jesus Que o espírito natalino Que o espírito do Menino Jesus Abençoe a família de todos Que Deus abençoe a todos Também Com um Feliz Ano Novo Oito horas e vinte e quatro minutos O vereador A gente não pediu Para que eu repita Mas eu repito Oito horas e vinte e quatro minutos É que eu estou acompanhando Aqui os comentários Não, eu estou vendo aqui Que eu gosto de ver As críticas Os elogios Esta meia hora O vereador Tem o oferecimento De temmais.com Um portal que tem tudo Sobre Sorocaba e região Vem que tem mais Nós temos um vídeo Já está no ponto O vídeo Meu caro Pedro Assim que esteja Faça a gentileza De me Só de colocar o vídeo Só para responder Um comentário aqui Vamos lá Responde Alguma pessoa colocou Fala sério Kiko Dá espaço para esse Mínio arrependido Agora mudou o discurso Está bonzinho Não engana ninguém Primeiro que eu não sou Mínio arrependido Que eu não tenho Arrependimento nenhum De apoiar o presidente Jair Bolsonaro Eu tenho muita gratidão Por ele Acho que Ele fez um brilhante trabalho Nesses quatro anos Mudou a cara do Brasil E é uma pena Que nem toda a população Tenha visto isso O governo Jair Bolsonaro Foi um governo Se não Para mim Na minha opinião O melhor da história Do Brasil E eu não mudei Meu discurso Em nenhum momento Eu continuo Com o meu mesmo discurso A senhora exagerou Jair Bolsonaro Melhor da história Para mim sim Dentro das circunstâncias Que o país Que ele pegou E enfrenta Junto com a pandemia Com uma guerra Quem que governou Um país numa pandemia E uma guerra É sim Mas você já tem Fernando Henrique Você teve Juscelino Com o cheque É bom Mas teve pandemia E teve guerra Não Não teve Então mesmo Mesmo com pandemia e guerra O governo Jair Bolsonaro Teve alta no PIB Não enfraqueceu a economia Dentre todos os países O Brasil Se colocou Entre o terceiro Com a economia mais sólida Durante a pandemia Então O governo Jair Bolsonaro Foi muito bom Foi muito bom Não faltou recursos Para as pessoas mais necessitadas Pelo contrário Foi colocado muito dinheiro Para as pessoas mais necessitadas Auxílios No valor de 600 reais Então O governo Jair Bolsonaro Fez a diferença E As contas públicas E principalmente as estatais Dando lucro Uma coisa que a gente não via Infelizmente Tudo isso vai se acabar agora Faz parte da política Crítica e o elogio O vídeo Vamos ao vídeo Temos aí o vídeo Vamos lá Fala pessoal Tudo bem Estou aqui com o nosso prefeito Rodrigo Manga Para dar um grande anúncio Para vocês Recentemente fizemos Uma audiência pública Sobre a escola Cívico-militar E o prefeito está se comprometendo A implementar essa escola Claro Depois de todo o rito Estamos aqui com um projeto Um projeto de lei Para ser enviado Para ser enviado para a Câmara Municipal Para ser aprovado esse projeto Não é mesmo prefeito Exatamente Parabéns 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 pelo seu trabalho Pela sua dedicação Nós tentamos implantar aqui Via governo federal Aconteceram uma série de problemas E não conseguimos Fazer essa implantação Porque o programa aqui Não ia ao encontro Com aquilo que priorizava O governo federal Mas com esse projeto de lei Com essa ideia sua Trazendo isso para cá A gente podendo fazer Através do município Acaba facilitando muito mais Pode contar com o meu apoio Com a minha dedicação Porque a gente vem Através desse benefício Extremamente importante Para as nossas crianças E para as nossas famílias Parabéns Muito bem Está aí a garantia do prefeito E se cumprir em áreas De risco De vulnerabilidade social Realmente ela pode fazer Um papel Vai fazer diferença Que isso seja realmente positivo Que a gente possa estar Comemorando aqui E reconhecendo seu trabalho Trabalho que a princípio Quando se falava Em escola cívico-militar Causa alguma espécie A grande parte da população Mas eu faço fotos Realmente com o seu projeto Olhando o que não deu certo Consiga fazer isso tudo Você já convenceu Sua mãe nesse projeto Ela que é pedagoga Então Kiko Para encerrar Essa é para encerrar Minha mãe é pedagoga Proprietária do colégio Iguatemi Aliás matrículas abertas Matrículas abertas Para o colégio Iguatemi Vamos lá fazer Olha a equipe comercial Por favor Para o Iguatemi Essa é uma ótima Excelente escola Ela é uma excelente escola Realmente Fico muito feliz Meu pai e minha mãe Cuidam com muito carinho É verdade Estão lá diariamente Então Mas é muito difícil Conversar com os meus pais Assuntos de política Meus pais não são muito adeptos A política Então Quando eu estou com eles Eu evito falar desses momentos De coisas da política Já é difícil a gente ficar Todo mundo junto Então quando a gente está junto A gente evita falar de trabalho Evito também Mas eu converse com ela É bom o senhor conversar com ela Ela tem Para opinião Eu tenho a minha Eu acho que como eu falei Não é obrigatório Às vezes você não concorda em tudo Mas tem um ponto de convergência Claro Exatamente Coitado agora quebrou o tornozelo Estar em casa lá Com o pezão pra cima Nas férias Nas férias Olha Vereador Aite Para 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 a gente Encerrar Poder encerrar Eu ia fazer uma pergunta E esqueci a pergunta Que eu ia fazer Vereador Mas enfim Quero agradecer Se manda no meu WhatsApp Eu te respondo Quero agradecer A sua participação É que a gente fala uma coisa Já está pensando na outra E E E às vezes deixa de Passou Mas enfim Mande um abraço A sua mãe Seu pai E a todos Que seja um ano Muito positivo A gente espera Que nós tenhamos Um ano bastante positivo No legislativo No debate Com certeza Com certeza Que eu agradeço Mais uma vez a oportunidade Estar aqui Quero mandar um beijo Para todas as pessoas Da minha família Amigos As pessoas As pessoas que nos acompanham Vai ser um programa Parece o programa da Xuxa A gente manda beijo Para todo mundo A família é um negócio especial E o que a gente tem que cuidar A pergunta final E essa última Por que agora A sua assessoria A gente está discutindo Ou sempre fala Nós não falamos mais Vinícius Agora é só Aite Por que agora O nome artístico agora O nome político é Aite A gente decidiu Para facilitar Para facilitar A maioria das pessoas Já me chamam de Aite Vinícius é um nome Muito comum Então Até para não confundir Já é Aite Todo mundo já me chama de Aite Todos os lugares Já me chamam de Aite E querendo ou não Aite é um nome mais forte Se eu falar Ah o Vinícius daqui Ninguém vai saber Agora o Aite É diferente O Aite é uma casa Confusão Que a gente nem pode acreditar Então o Aite É um nome mais forte Tudo É um sobrenome Ele é um pouco mais difícil De guardar Mas depois ninguém esquece Depois que aprende Não esquece mais Então foi uma decisão Junto com a assessoria Todos toparam A ideia inclusive foi Foi ideia do Luiz Henrique Calvão Opa Foi ideia dele Muito bem Café e Celso Produtos da padaria real O senhor quer tomar café Com quem virador? Eu quero tomar um café Com a minha tia Valéria Que está nos escutando agora Quero dar um beijo nela É uma mulher de muita luta Muita batalha Que sempre nos acompanha aqui Mandou um beijo Para você Eu quero tomar um café Com ela E com todos os ouvintes Que estão aqui criticando E nos elogiando Você devia colocar o nome De Bolsonaro Estão falando aqui Quero agradecer a Ursila Bozo White Bozo White Estão aqui comentando Dois dos meus netos São alunos excelentes Do Colégio Guatimê A gente fica muito feliz De ter esse feedback Muito obrigado Mandar um beijo para a Tânia Também Para todos que estão nos escutando E nos ouvindo aqui Na Rádio Jovem Muito bem Café e Celso Produtos da padaria real Eu vou tomar com a Ana Paula Freire Ela que cuida da moçada Lá no gabinete Doveira Dorait Café e Celso Produtos da padaria real A gente volta já Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você